Música O amor é o maior sentimento, o amor navega procurando o coração O amor é o dom divino Muito bem amados, queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus Bom dia, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, a sua casa, a sua saúde e a saúde de toda a família Bom dia meu amor, trazer mais pra pertinho de você, bom dia Bom dia, bom dia povo de Deus, bom dia família pão da vida Bom dia nossas ovelhinhas amadas do Senhor Jesus, as de perto e as distante Nós já agradecemos a Deus pela sua vida E agradecemos a Deus por você abrir a sua casa, a sua porta Para ouvir a palavra de Deus Que Deus abençoe grandemente a sua família E aonde você estiver no seu trabalho Que o Senhor possa te abençoar grandemente nesse dia Em nome de Jesus Amém meus amados Quero pedir em nome de Jesus que você se inscreva aqui no cantinho Dê o seu like, compartilhe, tudo isso é de graça, não custa nada Apenas a sua participação para o crescimento da obra de Deus E a recompensa de Deus sobre a sua vida Aleluia Nós vamos falar hoje sobre o amor de Deus O amor de Deus que está em todos nós O amor de Deus que muitas vezes é esquecido Muitas pessoas deixam isso de lado E não percebem o quanto Deus nos amou E a palavra mais forte do amor de Deus está em João 3,16 Que diz Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho único, unigênito Para que todo aquele que é nele crê Não pereça, quer dizer, não morra Mas tenha a vida eterna Mas tenha a vida eterna Aleluia E outra palavra forte da Bíblia Sagrada é quando diz Que Deus nos deu Jesus Cristo, o seu filho amado Quando nós éramos ainda pecadores Aleluia E olha amor O mundo está precisando ouvir falar do amor de Deus É verdade As pessoas estão precisando ouvir falar do amor de Deus Nós estamos vivendo um mundo de desamor Desamor, mundo em guerras Um mundo com tantas drogas O mundo do meu erro A primeira coisa que a gente pensa é como é que pode uma pessoa Querer ganhar dinheiro com a morte de outras pessoas As pessoas vendendo drogas Vendendo aquilo que leva as pessoas para distante de Deus Não pensando que um dia vão estar diante de Deus E pagarão pelos seus pecados Pelos erros cometidos Mas nós estamos aqui para falar do amor de Deus Para falar que o amor de Deus Ele é a maior força A força, sabe, suprema de todas as coisas Olhe só o que fala aqui em Romanos 8, 38 e 39 Preste atenção Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida Nem anjos, nem demônios Nem o presente, nem o futuro Nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade Nem qualquer outra coisa na criação Será capaz de nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor Aqui nesses versículos Deus está dizendo assim Nada pode tirar a minha presença da sua vida Deus está dizendo que nem os anjos Nem aqueles que estão ao lado dele Nem os demônios, nem os principados Nada pode nos separar do amor de Deus Veja que amor tremendo tem Deus por cada um de nós E a gente, às vezes, durante as nossas vidas O que mais queremos é exatamente Nos distanciarmos de qualquer pessoa Por qualquer motivo Veja o Salmo 136 No seu versículo primeiro O que é que diz? Dei graças ao Senhor porque Ele é bom E o seu amor dura para sempre O amor de Deus Ele é eterno Ele não tem fim Porque não há nada que você possa fazer Para Deus te amar mais Aleluia É verdade Nem nada que você possa fazer Para Ele te amar menos Deus vai te amar de qualquer jeito Essa que é a grande verdade Veja o que foi escrito por Deus Através do apóstolo João Em 1 João 2 Versículos 7 e 8 Amados Não escrevo a vocês um mandamento novo Mas um mandamento antigo Que vocês têm desde o princípio A mensagem que ouvirão No entanto, o que escrevo é mandamento novo O qual é verdadeiro nele e em vocês Pois as trevas estão se dissipando E já brilha a verdadeira luz A verdadeira luz de Deus A luz do Espírito Santo Que ofusca toda treva Que faz desaparecer toda treva Se a gente for analisar a história da humanidade Nós vamos encontrar ao longo da história da humanidade Muitos homens e até mulheres Que tentaram de todas as formas Humilhar, dominar Olha, ditadores no mundo inteiro Que mataram milhares de pessoas Milhões até Somente para ter direito ao poder Mesmo sabendo que não eram eternos Mesmo sabendo que estariam diante de Deus Para serem julgados Você veja, por exemplo, Adolfo Hitler Matou mais de 60 milhões de pessoas Mais de 6 milhões de judeus Imagine naquele grande dia Quando Deus estiver julgando a humanidade Qual será a condenação dele Diante de todos nós Todos nós vamos ver isso Imagine ditadores Como Saddam Hussein Como Muammar Gaddafi Como Benito Mussolini Como Ivan o Terrível Esses homens Que quiseram dominar a humanidade Apenas para exercer o poder De ser dominador Aleluia E hoje Isso acontece hoje A partir das prefeituras Homens que assumem um cargo De dirigente De um município Que sai pisando em todo mundo Perseguindo todo mundo Até porque Alguns tem cargos transitórios Mas mesmo assim Querem agir como se fossem Permanentes, eternos, vitalícios E o que eles levam em troca disso? Condenação eterna Porque haverá um grande julgamento A Bíblia fala sobre isso E o amor de Deus Também está expresso Na sua justiça Aleluia A palavra de Deus Chega a dizer em Apocalipse Que as testemunhas Clamam de dia e de noite Pedindo a Deus justiça E a justiça de Deus Estará chegando E Jesus disse Naquele dia Eu direi Tive fome E não me deste de comer Tive sede E não me deste de beber Estive preso E não me visitastes Estive doente E não foste me ver Aleluia E alguns dirão Senhor Mas quando foi que aconteceu isso Eles vão dizer A gente não viu o Senhor Ele vai dizer Quando vocês deixaram de fazer Por um desses pequeninos Ele está falando Dos humildes Deixaram de fazer por mim Então o recado de Deus Para nossas vidas É um recado Que nós devemos Amar as pessoas Na sua humildade Na sua simplicidade Aleluia Porque é isso que Deus Quer que nós façamos Verdade Efésios capítulo 2 Versículos 4 e 5 Todavia Deus Que é rico em misericórdia Pelo grande amor Com quem nos amou Deus nos vida com Cristo Quando ainda estávamos mortos E em transgressões Pela graça Vocês são salvos Pela graça Aleluia Pelo favor imerecido Porque Deus vê que nós temos Necessidade de sermos salvos E não somos merecedores Dessa salvação Aleluia Então a palavra está dizendo Que a graça dele O favor imerecido É que nos alcance E nos salva Veja 1 João Capítulo 5 Versículo 3 Porque nisto consiste O amor de Deus Em obedecer Os seus mandamentos E os seus mandamentos Não são pesados Você veja que aquilo Que Deus determina Para nós Não é pesado Deus disse Não é pesado O que eu estou pedindo Para vocês Aleluia Ou seja Não é difícil De ser feito Jesus disse assim Em Mateus 11 30 Ele diz O meu fardo é suave É leve Ele está dizendo Aquele que está debaixo Daquilo que ordena Não vai carregar peso Olha só o que está escrito Em Romanos 5 8 Mas Deus demonstra Seu amor por nós Cristo morreu em nosso favor Quando ainda éramos pecadores Você está vendo? Aleluia Quando éramos pecadores Algumas pessoas Não querem ajudar outras Dizendo Não merece Não vou fazer Porque não merece Não vou fazer por isso Não vou fazer por aquilo Nós que trabalhamos Como oradores de rua Nós encontramos Muitas pessoas Dizendo Que eles são noiados Que eles são escórias Da sociedade Que não merece Afinal de contas Irmãos Quem é de nós Que merece? Aleluia Nenhum de nós Merece nada Todos nós Somos imperfeitos Pecadores Cheios de erros E o nosso coração Cheio de engano Mas Deus Nos diz Que nós devemos Fazer assim Galatas 2 20 Fui crucificado Do amor de Deus Visto que Deus Assim os amou Nós também devemos Amar uns aos outros Você veja aqui Que na palavra de Deus Diz assim Amados Assim como Deus Nos amou Nós devemos Amar uns aos outros Aleluia Um amor incondicional Nós não podemos Amar apenas Pensando na nossa Justiça Que é trapo de imundícia Você já pensou Se nós fôssemos Amar somente Aqueles que nós Julgamos merecedores Do nosso amor Verdade Com certeza Muitos estariam Excluídos A maioria E nós iríamos Fazer injustiça Porque afinal de contas A nossa justiça É trapo de imundícia Verdade Nós precisamos Amar incondicionalmente Vendo a necessidade Que as pessoas têm De terem Esse amor Como Um foco de Deus Uma luz de Deus Na sua vida Para poderem serem felizes Até porque Quem não ama Não é feliz Como pode ser feliz Uma pessoa Que não tem amor No seu coração Que não sente Aleluia Não tem misericórdia Não sente dó Não se compadece Da vida dos outros Olha aqui O que está escrito Em 1 João 3 1 Veja como é grande O amor que o Pai Nos concedeu Sermos chamados Filhos de Deus O que de fato somos Por isso o mundo Não nos conhece Porque não o conheceu Quem não conhece o amor É porque não conhece a Deus A palavra de Deus Diz assim Se você diz que ama a Deus E não ama seu irmão O amor de Deus Não está em você Porque Deus é amor Olha Provérbios 8 17 Amo os que me amam E quem me procura Me encontra Aqui Jesus está dizendo assim Quem me procura Vai me encontrar E eu amo os que me amam E você sabe o que é O principal de Deus É por ele ser compassivo Misericordioso Muito paciente Olha o Salmo 103 O Senhor é compassivo O Senhor é compassivo E misericordioso Muito paciente E cheio de amor O que é assim Porque para nos compreender Compreender as nossas fraquezas Compreender as nossas necessidades E saber que nós somos carentes Do seu amor Do seu eterno Sublime E incalculável amor O amor de Deus Ele é incalculável Ninguém pode calcular O tamanho do amor de Deus E nós vamos orar agora Pedindo a Deus Que esse amor dele Seja manifestado Em nossas vidas Que ele possa olhar para nós Com um olhar misericordioso Nos dando a direção Deste amor Deste amor que fala fundo Os nossos corações Deste amor que nos leva Até ele A nossa oração é para dizer Paizinho querido Deus amado Estamos aqui Deus Com as nossas imperfeições Com as nossas fraquezas Com as nossas limitações Pedindo Pai querido Deus amado A tua mão estendida Sobre nossas vidas É Deus Às vezes olhamos para nós E vemos o quanto somos falhos Limitados E às vezes Deus Ao querer julgar alguma coisa Compreendemos que não temos capacidade Para isso Por isso estamos aqui Para pedir perdão Pelos nossos pecados Pelas nossas falhas Pelas vezes que negamos O seu nome Não declarando o seu amor Através das nossas ações E atitudes Mas Pai O que nós mais queremos agora É que o Senhor Estenda a sua mão santa Sobre nossas vidas Nos abençoando Com a tua sabedoria Deus Senhor Com os frutos do Espírito Santo Com o amor A longanimidade Com a compreensão A paciência É Pai Senhor Enche-nos da tua presença Pai Transforma-nos Naquilo que o Senhor Quer que sejamos Nós sabemos Deus Que quando amamos Nos assemelhamos a ti Por isso Paisinho Nos ensina a amar E a viver o teu amor A encher de alegria Cada um que passa Senhor Por nossas vidas Que possamos levar A tua imagem A tua semelhança A todos os cantos Onde formos Porque tudo isso Meu Deus É para a glória Do teu nome Louvor do teu nome E é por isso Que pedimos Deus Abençoa Pai Abençoa cada um Que faz parte Das nossas vidas Nos dando Deus Transformação Nos dando Deus Mudança de vida Visão Do céu Para que possamos Imaginar e contemplar Senhor O teu amor Nas nossas ações Nas nossas vidas Muda Senhor Muda tudo em nós Que não te agrada E transforma Pai querido Deus amado Completamente As nossas vidas Para que sejamos Dignos Das promessas De Cristo Abençoa Senhor As nossas Ovelhinhas Abençoa Nossos dizimistas Ofertantos Que tem votos E propósitos Abençoa todos Que amam esta obra E pedem oportunidade Para ajudá-la Estende a tua mão Poderosa Sobre a vida De todos E enche-nos Da tua santa E maravilhosa presença Nos faz ter um coração Como coração Como coração De criança Deus Porque o Senhor Disse aquele Que não se fizer Como uma criança Não herdará O reino dos céus Então Deus Dá a nós O direito De sermos Chamados Verdadeiramente De teus filhos Cheios da tua graça E do teu amor Amém papai Obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado Queridos amados Inscrevam-se no canal Dê o seu like Compartilhe com o maior número de pessoas Que você puder Daqui a pouco a gente se encontra No culto do lar Em nome de Jesus Para cultuarmos o nome de Jesus E fazermos um culto lindo Nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus Cheio de amor Apaixonado por vocês Obrigado Fica na paz Beijo no coração Eita Deus bom Compartilhe esta bênção Irmãos Ajude a obra de Deus A crescer Tem recompensa de Deus Para a sua vida Eu sou feliz Essa é sorriso E essa é cala de leão É cala de leão Sou feliz Deus abençoe irmãos Irmãs Deus abençoe